Se você pensa em me fazer sofrer Te dei um castelo e dele não fui rei Confesso que depois de sua partida Eu melhorei de vida, voltei a viver Alô, liberdade, aí vou eu Louco pra fazer o que não deu Eu me dediquei todo pra você Mas você não correspondeu Alô, liberdade, aí vou eu Louco pra fazer o que não deu Eu me dediquei todo pra você Mas você não correspondeu Se você pensa em me fazer sofrer Com sua partida eu não vou, não Se você pensa, então pense bem Não é só você em meia multidão Eu sei que não acredita mais, eu cansei Te dei um castelo e dele não fui rei Confesso que depois de sua partida Eu melhorei de vida, voltei a viver Alô, liberdade, aí vou eu Louco pra fazer o que não deu Eu me dediquei todo pra você Mas você não correspondeu Alô, liberdade, aí vou eu Louco pra fazer o que não deu Eu me dediquei todo pra você Mas você não correspondeu Eu me dediquei todo pra você Eu me dediquei todo pra você Obrigado.